Olá, este é o Resumo do Agro. A partir de agora, você acompanha comigo tudo o que foi notícia no Sistema Faeb Senar. O presidente do Sistema Faeb Senar, Humberto Miranda, participou essa semana na capital paulista dos seminários Folha, evento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, que reuniu também políticos, autoridades e especialistas de todo o país. Miranda foi um dos palestrantes na mesa sobre a produtividade no Nordeste, ao lado da presidente da Embrapa, Silva Massurá, e do presidente do BNB, Paulo Câmara. Ele falou sobre educação, condições climáticas e o papel do produtor rural no protagonismo da produção brasileira. O evento discutiu ainda a sustentabilidade no agronegócio. Em reunião com a CNA e as Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados, a Receita Federal anunciou o Programa Nacional de Conformidade Tributária, que prevê ações de regularização fiscal do produtor rural pessoa física. O objetivo é estimular a autorregularização, evitando o pagamento de multas por parte dos contribuintes do setor rural. A partir do próximo mês de setembro, os contribuintes que tiverem alguma inconformidade detectada, receberão uma carta pelos correios ou um e-mail da Receita Federal solicitando a avaliação das inconformidades e, se for o caso, a retificação das declarações. As notificações só serão direcionadas aos casos com indícios de erro e desconhecimento da legislação. Após o recebimento da notificação física ou eletrônica, o contribuinte tem até 60 dias para regularizar as pendências sem incidência de multa. Então, produtor, fique atento a essa possível notificação. Qualquer dúvida, entre em contato com a FAEB, pois a nossa equipe pode te orientar. O sistema FAEB Senar Sindicatos acaba de ganhar mais um reforço com a fundação do Sindicato dos Produtores Rurais de Livramento de Nossa Senhora, entidade que vai representar e defender as demandas do setor agropecuário no âmbito municipal. A Assembleia para Votação do Estatuto e Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, que vai presidir a nova unidade sindical, aconteceu no último final de semana, na Associação do Distrito de Irrigação do Brumado, a ADIB, que contou com a participação de produtores rurais da região, secretários de Agricultura e representantes do sistema FAEB Senar. A abertura de mais um sindicato patronal reafirma a importância da organização social para o fortalecimento do setor agropecuário baiano. O agronegócio e o setor florestal sempre andaram de mãos dadas rumo à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Para selar ainda mais essa parceria, o diretor executivo da ABAF, a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, o Wilson Andrade, e o sócio-diretor da Venturoli Madeiras, Gabriel Venturoli, visitaram a Casa do Homem do Campo, como é chamada a sede do sistema FAEB Senar. A visita teve o intuito de aproximar mais as entidades em prol de projetos comuns. Recebidos pelo diretor da Casa, Guilherme Moura, eles debateram o cenário atual da silvicultura na Bahia e no Brasil, e falaram também sobre futuras parcerias. Termina neste sábado o 17º Seminário do Museu de Gastronomia Baiana, que este ano traz o tema para honrar o ingrediente Ecologia, Sociedade e Cultura. O evento, que começou na última quarta-feira no Teatro Sesc Pelourinho, contou com a participação da superintendente do Senar Bahia, Carine Magalhães, uma das convidadas do painel Ingredientes e Diversidade nos Sistemas Alimentares da Bahia. Na ocasião, foi lançado o livro Farinha de Mandioca, o sabor brasileiro e as receitas da Bahia, organizado por Raul Lodi, coordenador do projeto que reúne vários autores. Agora o assunto é educação. A quarta turma de Cultivo do Cacau em Sistemas Sustentáveis está com as inscrições abertas, esperando por você. Além deste, também são ofertados outros cursos com matrículas imediatas no portal EAD do Senar Bahia. Confira agora as opções. Aplicação de defensivos agrícolas, assuntos gerais na piscicultura, florestas plantadas, gestão da segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural, inovação e tecnologias digitais no campo, introdução à agricultura de precisão, manejo produtivo na apicultura, manutenção de drones, mercado e comercialização de produtos agrícolas, mudanças climáticas e agricultura, agronegócio e crescimento brasileiro, produção na suína ocultura e sistema de plantio direto. Escolha agora o curso da sua preferência e prepare-se para entrar no mercado de trabalho do agronegócio com cursos 100% gratuitos e online. Não fique de fora desta oportunidade. Mais informações pelo telefone 71-997-3636-3671. Nós ficamos por aqui, voltando semana que vem com mais notícias do seu interesse. Até a próxima! A partir da próxima segunda-feira, será divulgada a lista definitiva...